Minas é cada pessoa, cada lugar. E cada lugar deve ser Minas inteira. União que dá força a cada pedaço, que deixa de ser pedaço e começa a ser o todo. Manuela Machado e Paulo Mendes falaram dessa importante união. A grande importância de se trabalhar a cultura nos municípios é o desenvolvimento local que a cultura pode proporcionar. Como nós falamos aqui no início, tanto o desenvolvimento humano, social, como também econômico. Por meio da cultura você consegue atingir essas três esferas com certeza. Todo lugar é aqui porque a cultura é produzida em todo lugar. Quando a gente vê um grupo galpão vindo para São João del Rey, e São João del Rey também se manifestando com seus artistas populares, com o Gado, a gente vê que é possível essa integração. A cultura está em todo lugar e eu acho que o festival está de parabéns porque está conseguindo promover isso aqui em São João. A segunda mostra, Ensaios de Arte e Cultura, começou com a discussão conduzida por Jorge Colli sobre o autoritarismo moderno. O projeto moderno é um projeto de reforma do mundo e de reforma do indivíduo, colocando o indivíduo no interior de uma coletividade e, portanto, paradoxalmente, anulando o indivíduo. Os convidados, desde o ano passado, são pessoas muito importantes, muito conhecidas, são figuras significativas. Mas a abordagem que eles têm e os temas que eles tratam, eles estão tratando de uma forma acessível. E os filmes da Mostra e Experimentações Audiovisuais continuam encantando a plateia. Programaram. E agora as coisas sempre têm tempo certo para acontecerem. E nós acontecemos também no ritmo delas. Pisca, pisca, de Nádia Alívio. Disse que tudo que começa tem um fim. Será que o conhecimento também? Relato da aula do 30º dia do mês de janeiro do ano de 2013, de Joyce Ribeiro. O tapete já foi feito. Os fiéis já estão chegando. Uma caminhada rua abaixo, rua acima. É homenagem à Nossa Senhora do Carmo. E a noite foi de homenagem. Uma nota no piano, uma voz cantando a nota. Uma nota, uma canção de Noel Rosa. O show foi de Valéria Lobão. E a noite 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 foi de Valéria Lobão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti